Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dirigir alcoolizado é a causa de 40 mil mortes no trânsito. O Brasil tem ainda 13 milhões de analfabetos. População carcerária feminina cresce mais de 500%. Um projeto social faz a reinserção de crianças e adolescentes com deficiência. Em Roraima tem início o projeto Papai Noel dos Correios. O projeto Libertarte premia internos do sistema prisional. E na entrevista de hoje vamos falar sobre diabetes. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Em 2013, mais de 40 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. E um dos fatores que contribuiu para esse registro foi dirigir sobre efeito de álcool. Bebida alcoólica e direção é uma combinação que não dá certo. Atualmente o Brasil é um dos 25 países do mundo que estabeleceram a tolerância zero com o consumo de álcool para os motoristas. A ingestão gera riscos ao condutor. É uma mistura totalmente não aconselhável porque os maiores números de acidentes automobilísticos é justamente envolvendo o álcool. Então é por isso que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela enumera o álcool como um dos maiores fatores de risco para a segurança. Então ele é causador de vários acidentes automobilísticos, de várias perdas de vida, está ligado ao consumo de álcool e à direção. Segundo o Detran Parás, prisões relacionadas ao consumo de álcool aumentaram em 167%, resultando em 96 prisões em julho de 2015. Quem for pego cometendo este tipo de infração será penalizado. Vai ser lavrado um auto de infração para ele, onde vai ter algumas penalidades relacionadas a ele. São sete pontos na carteira de habilitação dele e ainda mais, vai ser suspensa a habilitação dele por um período de 12 meses. O agente de fiscalização de trânsito, nesse momento, ele vai recolher o documento dele de habilitação. Essa medida se dá para a partir do momento para esse condutor não mais transitar naquele momento, porque o risco dele se envolver num acidente é muito grande. E também o veículo poderá ser recolhido para o parque de retenção. Se não houver nenhum condutor habilitado que se apresente lá e esteja sem o efeito de álcool, então ele pode também recolher o veículo dele. São medidas preventivas para que justamente não se ponha um risco à vida. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, a cada ano mais de um milhão de pessoas são mortas em todo o mundo por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Para que essa estatística diminua, o Detran Pará realiza várias fiscalizações para prender possíveis condutores que estejam dirigindo sobre o efeito do álcool. O agente de trânsito, a partir do momento que ele for abordar um cidadão, ele pode comprovar a situação de economia. O primeiro é o etilômetro. O que seria o etilômetro? Vulcamente conhecido como bafômetro, que é aquele onde o cidadão faz o sopro. Ah, existe algum valor permitido? Não, o índice é zero. O aparelho, ele é bem sensível, então, independente de ah, vou simplesmente fazer um gargarejo, coisa do tipo, vai ser percebido pelo aparelho. O segundo momento é o termo de comprovação de alcoolemia, que o agente de trânsito pode lavrar a partir do momento que ele identificar que o cidadão, ele está com várias características que indicam que ele está sob efeito de álcool. E também o agente pode fazer agravar imagens ou com testemunho. Segundo o DETRAN, é preciso ter prudência por parte dos condutores para assim preservar a vida e a segurança no trânsito. Nós aconselhamos sempre que uma palavra é chamada prudência, que eu acho que é uma palavra que deveria ser norteadora no trânsito. E o respeito, se você é prudente e tem respeito, automaticamente você tem uma outra postura relacionada ao trânsito. Se você respeita a legislação, se você não conduz veículo com excesso de velocidade, você não faz ultrapassagem em local proibido, se você tem o seu veículo com todos os requisitos que a lei assim determina, pneus em boas condições, os faróis, ou seja, você está contribuindo para um trânsito mais seguro. E agora vamos falar sobre educação. Uma pesquisa nacional por amostra de domicílios realizada no ano passado pelo IBGE mostra que o Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos. Divulgada na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a pesquisa revela que cerca de 13 milhões e 200 mil brasileiros ainda continuam sem saber ler ou escrever. O levantamento mostra que houve um crescimento da educação infantil no Brasil entre a faixa etária, que vai de 4 a 5 anos de idade. Os dados são do ano de 2013 e foram comparados com os de 2014. O Brasil ainda tem 8,3% da população analfabeta. Os dados mostram que o país não atingiu a meta estabelecida pela ONU, que era o de chegar ao ano de 2015 com 93,5% da população alfabetizada. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode enviar fotos para homenagear os 400 anos da cidade. Envie para nós o WhatsApp dos locais em que você gosta, aqui em Belém. Nosso WhatsApp é o 988023444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. E como hoje é segunda-feira, nós vamos com as mensagens e com os WhatsApps enviados por você. Não é isso, Marisa? Isso mesmo, Marcos. De sexta-feira para cá já chegaram várias mensagens para a gente. A gente vai aproveitar para mostrar algumas então aqui de Belém de alguns pontos turísticos. A Gabriele Marques, ela já enviou algumas fotos para a gente. Ela enviou a foto dela e do Gabriel no Shopping Bosque Grão-Pará, que foi recém-inaugurado aqui em Belém. A gente também tem a foto da Lidy Souza. Ela enviou para a gente a foto da sua mãe, é a Maria de Lourdes, na Basílica Santuário. O Júnior Garcia, ele também enviou para a gente a foto dele e da Arilene em visita ao Museu Emílio Guilde. É uma foto bem bonita no castelo do Museu Emílio Guilde. E ele também mandou a foto da Arilene e do Matheus com uma arara no Museu Emílio Guilde. É uma foto também belíssima que a gente pode ver à frente. Essa arara que é um animal tão característico aqui da nossa Amazônia. A gente também tem, Marcos, além dessas homenagens que as pessoas fazem a Belém, também podem participar do nosso quadro. Todo mundo que estiver na Amazônia é legal. Então você pode mandar fotos de outros municípios, de outras regiões para a gente. Agora a gente vai ver uma foto de Curuçá. Curuçá. A Silvoni, ela mora aqui em Belém, no bairro do Coqueiro, mas ela enviou a foto para a gente do Alessandro na Orla de Curuçá. A gente pode ver que é uma imagem bem bonita também, de fundo aí para o rio. Ela também mandou a foto do Cleiton na Orla de Curuçá. São duas imagens bem bonitas. E só exemplifica então que você que está acompanhando a gente de outros municípios, de outros estados, que também pode participar do nosso quadro. Na sexta-feira eu volto para mandar mais, para mostrar mais algumas fotos que chegam para a gente. Obrigada, Marcos. Obrigado, Larissa. E você pode enviar fotos para o nosso WhatsApp. Nós mostramos ainda há pouco aqui as fotos que você enviou para o 98802-3444. E nós sempre mostraremos aqui toda segunda e sexta-feira aqui no Nazaré Notícias. E vamos falar de saúde. As cidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, lideram o número de registros de malária no Acre. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os municípios do Vale do Juruá possuem mar de 90% dos casos registrados da doença no período de janeiro a outubro de 2014 e 2015. E ainda de acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Acre, houve uma redução de 21% nos casos de malária no Estado. Além disso, os casos de malária falciparum, considerada uma das mais graves, teve o número de internações reduzido em 48%. Segundo o órgão, nenhum óbito pela doença foi registrado e ao menos 75% dos casos são tratados em menos de 48 horas após o início dos sintomas. O dia 14 de novembro foi marcado por ser o Dia Nacional de Combate a Diabetes, uma doença muitas vezes silenciosa e que já atinge aproximadamente 9 milhões de brasileiros. Diabetes é a incapacidade do pâncreas em produzir a quantidade de insulina necessária e, consequentemente, causa um aumento anormal do açúcar ou da glicose no sangue. A doença atinge cerca de 197 mil pessoas no Estado do Pará, o que corresponde a aproximadamente 3,8% da população adulta do Estado. As mulheres apresentaram maior proporção da doença, com 4,3%. Nos homens, a doença atinge 3,2%. São 115 mil contra 82 mil habitantes. Em todo o território nacional, a diabetes atinge 9 milhões de brasileiros, o que corresponde a 6,2% da população adulta. E como foi visto, o diabetes é uma doença silenciosa e deve ser tratada com maior atenção. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com o endocrinologista Antônio Conceição. Não é isso, Larissa? O diabetes é uma doença muito frequente em nosso meio. Os últimos dados do Ministério da Saúde apontam que aqui na capital paraense, por exemplo, ela atinge cerca de 7% da população adulta maior de 18 anos. E para a gente falar sobre essa doença, aqui ao meu lado está o doutor Antônio Conceição. Ele é endocrinologista. Para participar da nossa entrevista, você pode fazer perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Doutor Antônio, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Deixa a gente começar esclarecendo para a população. Esse diabetes, o diabetes tem vários tipos, ele tem várias maneiras, sintomas, mas o que é, na verdade, o diabetes? O diabetes é uma doença muito comum, que é decorrente de um problema com a ação da insulina no organismo. E a principal característica dele é a elevação do nível de glicose. A glicose é o açúcar do sangue. Então, a gente diagnostica o diabetes através dessa situação. A glicose dosada no sangue se mostra elevada. Então, glicose elevada praticamente faz o diagnóstico do diabetes. Quais são os principais fatores que fazem desencadear um diabetes em uma pessoa, doutor? O diabetes tem múltiplas causas, né? E uma das principais é a herança. Ou seja, quem tem diabetes na família deve ficar atento à ocorrência do diabetes, porque pode aparecer em membros dessa família. Então, é uma característica importante. É uma doença herdada. Além dessa herança, nós temos outros fatores, que a gente chama fatores ambientais, que concorrem para se expressar, para aparecer a doença, principalmente naqueles indivíduos que já têm o fator herança. Então, esses fatores são, por exemplo, a vida sedentária, a obesidade, o excesso de peso, né? E a falta de uma dieta adequada, uma dieta saudável. Então, estresse também, a vida muito estressante, é um fator que propicia o aparecimento do diabetes. Então, além do fator herança, ou seja, ter diabetes na família, atuo como concorrente para o desenvolvimento do diabetes e esses outros fatores. Agora, doutor, também deixa a gente entender, existem vários tipos de diabetes. Aquelas que são mais, a gente pode chamar de mais leves, até um grau mais elevado. Exato. Classicamente, e assim de uma forma sintética, a gente poderia dizer que existem dois tipos de diabetes. São os mais importantes, os que mais ocorrem na população. É o diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança, do jovem, adolescente, do adulto jovem. E o diabetes tipo 2, que é do indivíduo já adulto, usualmente aparecendo após os 40 anos de idade. Então, basicamente, esses dois tipos de diabetes dominam a situação. A característica do diabetes tipo 1 é essa, aparecer em indivíduos jovens e ele ser dependente da administração da insulina para o seu tratamento. E o aparecimento também, geralmente, é súbito, é rápido. O diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, ele usualmente é tratável com comprimidos horários, né? E só numa fase mais tardia que ele pode ser tratado com a insulina, porque já não responde mais a esses comprimidos horários. E a característica dele é ter um início bastante lento. Então, é nesses indivíduos que é importante a pesquisa, a procura da doença, porque ela pode ser descoberta no indivíduo ainda sem sintomas, mas já com aquela característica de apresentar açúcar elevado. Isso é muito importante, porque o indivíduo que descobre a doença precocemente, ele passa a tratar precocemente. Então, a doença diagnosticada, mesmo que o indivíduo não tenha sintomas, esse indivíduo tem que se submeter ao tratamento para evitar a complicação maior, para evitar que ele atravesse anos nessa fase com poucos sintomas e propicie o aparecimento das chamadas complicações. Doutor, o Ricardo de Salinas, ele mandou uma pergunta para a gente. Ele diz que muitos médicos, ou na verdade a população afirma, que algumas frutas também devem ser evitadas durante quem possui diabetes por causa da questão do açúcar da fruta, a chamada frutose. Isso é correto afirmar ou não? Não, não é correto afirmar, porque a fruta faz parte do cardápio de uma alimentação saudável. Então, o indivíduo deve consumir fruta, é um alimento natural, rico em vitaminas e ele tem açúcar, como toda fruta tem açúcar. Não precisa ser doce, mas toda fruta tem açúcar. E ele só deve adequar as quantidades dessa fruta, mas não eliminar. Não existe essa situação de o diabético não poder comer um certo tipo de fruta. sempre ele tem que obedecer quantidade do alimento a ser consumido, mas não cortar determinados alimentos, em especial fruta. Agora, o senhor tocava num ponto importante para a gente, que o senhor falou da diabetes mais comum em crianças, adolescentes, adultos e jovens. Essa diabetes que afeta esse grupo populacional é uma preocupação para as autoridades de saúde? Quer dizer, hoje em dia a gente já tem a diabetes desde a infância? Sim, é uma preocupação como o outro também, né? Porque o diabetes, quando não descoberto, não tratado, ele complica. E na criança, por o diabetes assumir essa criança, o adulto jovem e o adolescente, né? Porque o diabetes assume essa característica de aparecer de uma forma rápida, algumas dessas pessoas atingidas por esse diabetes tipo 1, pode não ter oportunidade de ser diagnosticada e pode ser confundida, por exemplo, com outro tipo de coma, porque às vezes é tão rápido que em dois, três dias leva o indivíduo a um coma diabético. Então, precisa ser alertada a população para fazer esse tipo de tratamento e o alerta também para um controle adequado, para que o indivíduo procure um médico especialista e faça o tratamento que leve aquele nível de glicose aos níveis normais ou mais próximo do normal possível, que é para ele se ver livre ou diminuir a ocorrência das complicações do diabetes, que são temidas e normalmente acontecem após 5, 10, 15, 20 anos de doença mal controlada. Agora, doutor, essa diabetes que atinge esse grupo de crianças, adolescentes, adultos, jovens, é uma preocupação no sentido também de avaliar a qualidade de vida que esses indivíduos estão levando, então, pouca idade? Você fala em relação a... A essas crianças, esses jovens... A essa situação como causa do aparecimento do diabetes. Sim, sim. E ainda mais, uma criança obesa, uma criança que aprende a comer mal na infância, ela vai se tornar um adulto obeso e vai propiciar o aparecimento do diabetes já da vida adulta, que é principalmente o tipo 2. Então, a gente verifica que existem muitos erros em relação a isso. Mas, o diabetes da criança, ele não depende tanto do comportamento da criança. É um defeito genético que faz com que as células do órgão que produz a insulina, elas sejam afetadas por uma doença autoimune, uma agressão vinda do próprio organismo contra esse órgão que produz a insulina, que é o pâncreas. Então, ela depende menos desse comportamento. Mas, uma vez diagnosticada a doença, o paciente tem que se submeter ao tratamento. E um dos itens básicos no tratamento é dieta. E a outra situação importante é disciplina, para poder fazer os exames, avaliar em quanto está a glicemia, e fazer as aplicações de insulina nos horários e nas quantidades adequadas. Só para a gente finalizar, doutor Antônio, a Maria Rita, aqui de Belém mesmo, ela pergunta para a gente o seguinte, é verdade que a vitamina D, ela pode ser utilizada como uma prevenção para o diabetes na infância? É, isso é um dado que vem sendo consolidado dia a dia com as pesquisas. O uso da vitamina D parece que preserva melhor o pâncreas, e parece que previne ou retarda o aparecimento do diabetes. Então, é uma verdade. Tá certo, doutor Antônio, a gente agradece os seus esclarecimentos. Se você tiver ainda dúvidas, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. A gente encaminha as dúvidas direto para o doutor Antônio. Você também pode sugerir temas para as nossas outras entrevistas. Fica então a dica para qualidade de vida e alimentação saudável. Certo. E esse é o principal para evitar a nossa diabetes. Agora eu volto com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Antônio. E agora vamos falar sobre a população carcerária. Nos últimos 15 anos, o Brasil apresentou aumento de mais de 500% em relação à população carcerária feminina. Segundo a SUSIP, no estado do Pará, o crescimento é de apenas 2% ao ano. Estudos apontam que o Brasil possui a quinta maior quantidade de mulheres presas no mundo. Cerca de 68% dessas internas estão encarceradas por tráfico de entorpecentes. E metade tem entre 18 e 29 anos. Nos últimos 15 anos, a população carcerária no Brasil aumentou 567,4%. A taxa de encarceramento feminino está crescendo praticamente o dobro da masculina. Enquanto o público encarcerado masculino está crescendo na faixa de 5 a 6% ao ano, o público feminino está crescendo entre 11 e 12% ao ano. Essa é a média nacional. Segundo a superintendência do sistema penitenciário do estado do Pará, o crescimento é de 2% ao ano em todo o estado. Aqui no Pará, nós não estamos com essa tendência de crescimento. O encarceramento feminino aqui está crescendo em torno de 2% ao ano. É uma taxa de crescimento praticamente igual à taxa de crescimento da população carcerária masculina, que também é uma taxa de crescimento baixa, já que a tendência nacional está sendo na faixa de 6, 7% ao ano. Então, aqui temos hoje perto de 900 mulheres em todo o estado, para um universo de presos de pouco mais de 13.200. Então, portanto, o nosso público feminino está abaixo de 10% da representatividade da população carcerária total do estado. O principal motivo que leva o encarceramento das mulheres aqui no Pará também é o tráfico de entorpecentes. Diferentemente do público masculino, no universo feminino, Hoje, o tráfico de entorpecentes responde com praticamente 90% da população carcerária feminina. Então, esse aumento se deve muito ao envolvimento da mulher com a atividade do tráfico de entorpecentes, que é um envolvimento que não está necessariamente ligado só à figura do companheirismo com o marido. Hoje, há muitas mulheres que estão presas por tráfico, que elas escolheram essa atividade criminosa como meio de vida. Ainda de acordo com a SUZIP, são realizadas ações de reabilitação e ressocialização com as internas. Hoje, mais de 60% da população carcerária feminina está envolvida em atividades educacionais. Nós criamos a primeira e até agora a única cooperativa dentro do sistema penitenciário, formada exclusivamente de mulheres presas, cooperativa de arte feminina, que envolve também o contingente de mulheres que trabalham na produção de materiais, de artesanatos que são comercializados nas feiras de Belém. Nós temos as ações de trabalho. Estamos montando uma panificadora, já em fase final de montagem, de uma panificadora escola dentro do Centro de Recuperação Feminino, também para aumentar o nível de capacitação. São muitos cursos realizados com o Sistema S, para capacitação dessas mulheres, para que uma vez em liberdade, elas possam seguir as suas vidas sem utilizar o crime como meio de sustentação. Em relação à estrutura, o sistema penitenciário irá crescer para cinco unidades, com o objetivo de diminuir a superlotação. De uma unidade prisional, na capital, nós vamos crescer para cinco unidades em todo o Estado, fazendo com que o número de vagas para o encarceramento feminino, ele fique superior ao número de mulheres presas. Número esse que esperamos que nunca chegue a empatar. Nós não queremos crescer, nós queremos, na verdade, diminuir essa população carcerária. E vamos voltar a falar sobre saúde. O exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau, que detecta o câncer de colo de útero, vai ser ampliado para os 15 municípios do Amapá. Anteriormente, só a capital Macapá oferecia o serviço. A coleta será realizada nas unidades básicas de saúde e também nas residências das mulheres, por meio de equipes da Estratégia Saúde da Família. Segundo a Coordenação Estadual da Rede de Atenção, as pessoas com doenças crônicas serão disponibilizados 6 mil exames mensais. O resultado estará disponível em até 15 dias. O setor do comércio preocupa empresários. Segundo pesquisas, os brasileiros reduziram suas compras no comércio varejista e isso ocasionou queda nas vendas do setor. Segundo o IBGE, as vendas do comércio tiveram queda de 0,5% no mês de setembro deste ano, comparando com o mês anterior. Foi o oitavo mês consecutivo de queda. Com o resultado, o comércio acumula uma queda de 3,3% nas vendas de janeiro a setembro, puxada pela menor venda de setores como tecidos, vestuários, calçados, artigo de uso pessoal e doméstico. Quando comparada com setembro do ano passado, a queda nas vendas do comércio foi de 6,2%. E você acompanha ainda nesta edição. Projeto Social faz a inserção de crianças e adolescentes com deficiência. Projeto Libertarte premia internos do sistema prisional. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre reinserção. Em Belém, um projeto social faz a reinserção de crianças e adolescentes com deficiência na rede municipal de ensino. Desde sua criação, o projeto já promoveu o retorno de mais de mil alunos às salas de aula na capital paraense. No último final de semana, houve uma ação de cidadania inclusiva com esses alunos. Pinturas, capoeira, teatro infantil e apresentação de dança fizeram parte de uma ação de cidadania inclusiva com a comunidade em Belém. O momento integra o projeto Rios de Inclusão, que faz a busca ativa por crianças e adolescentes que estejam fora das escolas por algum motivo. E pela primeira vez, a ação inclusiva foi realizada em quatro escolas ao mesmo tempo. O projeto Rios de Inclusão é uma parceria com a Unicef, o IPAT, o Instituto Paraense de Toxina Botulínica, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Belém. Então, são ações integradas entre saúde, educação e assistência social. O principal objetivo do projeto é realmente fazer uma busca ativa de crianças e adolescentes, estudantes que estão fora da escola por algum motivo. Então, nós vamos buscar esses estudantes com deficiência para que retornem à escola. Desde a sua criação, o projeto já levou mais de mil alunos com deficiência às salas de aula da rede municipal de ensino. O projeto iniciou agora, em janeiro, e hoje nós estamos com mais de 1.400 alunos com deficiência cadastrado. O objetivo é aumentar mais, é justamente fazer essa busca ativa para que nós possamos ver que motivo, por que essa criança não está estudando, não está em uma das nossas escolas. E hoje o projeto está acontecendo simultaneamente nos oito distritos da Grande Belém. Cléudis é professora de educação especial e realiza um grandioso trabalho com seus alunos. O maior objetivo é mostrar que todas as crianças e adolescentes que possuem algum tipo de deficiência têm direitos, principalmente o de estudar. Rio de Inclusão é um projeto universal, que ele vem aqui para o Liceu do Paracuri, para envolver nossas crianças com necessidades especiais, educacionais, na sala de recursos, e para trabalhar na sala de aula, para ter esse desenvolvimento na sala de aula. E com isso você observa o desenvolvimento dele. Angelina é participante do projeto Rio de Inclusão e tem uma atividade favorita. Eu gosto de fazer os EVs com barbante, os EVAs, o EVA que a professora faz, sempre nas bolas, nos contornos dos relevos. Para a mãe de Angelina, ver o desenvolvimento da filha é motivo de orgulho. Todas as contribuições que o projeto tem dado para a minha filha, ela tem ajudado muito no desenvolvimento, no processo de inserção dela, na superação dos desafios, porque são muitos os desafios. A pessoa com deficiência, ela enfrenta desafio desde algumas das suas limitações até o preconceito das pessoas. E esse preconceito, eu acho que é o pior desafio a ser enfrentado, é um dos maiores desafios. E esse projeto tem ajudado muito, muito. A minha filha tem se superado a cada dia. A cada dia para mim é uma superação, a cada dia para mim é uma realização. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Os jovens maiores de 16 e menores de 18 anos para os quais o voto é facultativo podem procurar os cartórios eleitorais para emitir o título de eleitor, documento que possibilita que exerçam o direito ao voto já nas próximas eleições em 2016. Para incentivar e ampliar a participação de jovens nas eleições brasileiras, a Justiça Eleitoral promove até o dia 20 de novembro a semana do alistamento do jovem eleitor. No estado do Pará, os jovens que pretendem tirar o primeiro título precisam se dirigir ao cartório eleitoral da sua região, levando os documentos obrigatórios, carteira de identidade ou certidão de nascimento e comprovante de residência. O prazo para realizar o alistamento vai até meados de maio de 2016, quando faltará apenas 151 dias para o pleito. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Nova Timboteua, no Pará, o sol aparece entre nuvens. O dia fica encoberto, sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. No município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, o dia poderá ser de muito sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima chega a 36. E em Lábia, no Amazonas, o tempo será chuvoso. O dia terá nuvens carregadas. Há possibilidade de pancadas de chuva na cidade. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34 graus. Acontece aqui em Belém o Festival Música na Estrada. O projeto que começou há 5 anos atrás e tem toda uma programação voltada ao público de forma gratuita. Carolina Guimarães tem mais informações. O festival começou aqui em Belém no dia 10 e segue até o dia 19. É a primeira vez que o festival vem para o estado do Pará. E para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o Fernando Ramos. Ele que é coordenador do Festival Música na Estrada. Fernando, muito obrigada por estar aqui conosco. O festival já tem 5 anos de história, mas é a primeira vez que ele está acontecendo aqui no Pará. Por quê? Começamos em 2011, ainda nas regiões mais do outro lado da Amazônia. Cruzeiro do Sul, Acre, mais voltadas para o Acre. O próprio estado do Amazonas. Nesse ano que o festival comemora 5 anos, a gente decidiu vir para Belém também, porque havia, houve inicialmente uma necessidade de chegar em Macapá. E aí nós verificamos que para chegar em Macapá era necessário passar por Belém. Todos os caminhos passavam por Belém. Agora, um dos objetivos do festival é formar público. Que tipo de atividades vocês realizam para conseguir isso? Num primeiro momento, é importante frisar que todas as atividades do festival são gratuitas. Era importante manter esse conceito da gratuidade para que a gente pudesse estimular o público a vir. Ainda mais em regiões que são regiões carentes. E que muitas vezes o público simplesmente não consegue consumir determinados conteúdos culturais, porque às vezes não tem condição financeira para isso. Então, o Música na Estrada, ele oferece essa condição para possibilitar mais ainda o acesso. Agora, a partir dessa segunda-feira, estarão acontecendo uma série de atividades, né? Que atividades são essas? Oficinas? É, em todos os estados da Amazônia, nós oferecemos oficinas instrumentais para estudantes e alunos de música. Uns mais avançados, outros menos avançados. Obviamente, o espectro é muito amplo, né? Aqui em Belém, por exemplo, a partir de hoje, estão acontecendo oficinas musicais com um renomado quarteto brasileiro, o quarteto de cordas, o quarteto Radamés, um quarteto exemplar, um quarteto super dinâmico, um quarteto contemporâneo, mas que faz uma música maravilhosa e que não deixam de ser, esses jovens não deixam de ser exemplos. Agora, quem pode participar, quem quiser mais informações sobre o festival, como faz? Existe um site do projeto, que é o musicanastrada.art.br, onde todas essas informações poderão ser obtidas. As oficinas aqui em Belém estão acontecendo em três lugares. Um é o Teatro da Paz, com masterclass de violino, já são aulas mais avançadas. Aí tem o quarteto Radamés também fazendo ensaios na Igreja Santo Alexandre. E durante as tardes, ao longo da semana, as oficinas acontecem já para um público mais aberto, dentro da Estácio Faap, de duas e meia até as cinco horas da tarde, onde estudantes, de forma geral, podem participar e podem tocar e fazer a apresentação de seus trabalhos, sem grandes limitações. Fernando, muito obrigada por suas informações. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado a você também. Ok, então quem quiser conferir, lembrando que nesta semana, as oficinas já acontecem. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Começou esta semana a campanha Papai Noel dos Correios em Roraima. A ideia é atrair voluntários interessados para padrinhar cartinhas escritas por crianças carentes de todo o Estado e presenteá-las no Natal. A doação das cartas ocorre até o dia 4 de dezembro e a entrega dos presentes acontece no dia 11 do mesmo mês. Este ano, mais de mil crianças participam da campanha. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. A iniciativa atende crianças em situação de vulnerabilidade social e também extrema pobreza. Este ano deve atender cerca de 1 milhão e 300 mil alunos de escolas públicas e também do Centro de Referência de Assistência Social de Roraima. Qualquer pessoa pode adotar uma ou mais cartinhas indo na sede dos Correios, que fica no centro, no horário de 8h ao meio-dia e de 2h30 da tarde às 5h. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O projeto Cine Unir exibe o longa-metragem nacional Quanto Vale ou É Por Quilo, do diretor Sérgio Bianchi. Amanhã, no auditório do campus da Universidade Federal de Rondônia, em Vilhena, na região do Cone Sul. A sessão é gratuita e está marcada para as 19h30 e será seguida por debates sobre o tema do filme. O drama de 104 minutos faz analogia entre o período da escravidão e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que, segundo o filme, cria uma solidariedade de fachada. A narrativa acontece nos dois períodos históricos, acentuando as semelhanças existentes no contexto social das épocas. Na última sexta-feira, a Arquidiocese de Belém realizou a premiação do concurso de pintura Sírio de Nazaré, do projeto Libertarte, que é promovido pela Pastoral Carcerária, em parceria com a Suzip. Foram cinco quadros premiados que tiveram como tema principal Maria, Mulher Eucarística. Nossa Senhora de Nazaré foi retratada de inúmeras formas na nona edição do concurso de pintura Sírio de Nazaré. O evento é promovido pela Arquidiocese de Belém, através da Pastoral Carcerária, em parceria com a Suzip. Vários representantes estavam presentes na premiação do concurso de pintura, que faz parte do projeto Libertarte. Esse projeto é inclusivo. Nós sabemos que quando a pessoa é presa, ela é excluída a sociedade. Então, isso é uma forma de, nos processos de inclusão, que a Pastoral Carcerária não vive só de pregação da palavra. Nós procuramos também, através de ações concretas, motivar o resgate da autoestima, o resgate da dignidade moral, social e cristã, através, primeiramente, do resgate da autoestima, que desenvolve a sua criação interior, a sua sensibilidade. Todo ser humano é um artista em potencial. Foram produzidos 50 quadros pelos internos do Sistema Prisional do Pará, e cinco deles foram premiados. Cristiano recebeu o primeiro lugar com a obra Unidos na Mesma Fé. Eu queria mostrar uma coisa diferente, né? Não sei porque, era três anos que eu estava ali, né, fazendo já quadros também, como esses um aí, desses, assim. Aí eu vi, eu digo, não, vou fazer uma coisa diferente. O juiz Cláudio Rendeiro, há cinco anos, participa do concurso e tem a missão de escolher a obra premiada. É um trabalho difícil escolher, porque é interessante como a qualidade das telas são muito boas, né? E a emoção também eles passam para a tela. E é muito difícil, no meu caso, e não sou, não lido diretamente com a arte, né? A sorte é que nós temos uma curadora, dá uma orientação, mas é difícil, porque você escolher entre tantas, né? Você selecionar cinco, e todas são muito boas, todos eles estão de parabéns. A premiação é um momento único para os detentos. O prêmio até, o prêmio é importante, aí não vamos dizer que não que é. Mas a importância maior é ele se sentir valorizado, ele se sentir que as autoridades, sejam eclesiásticos, no caso do Alberto, o juiz, a Suzip, os funcionários, enfim, olhando para ele como ele deve ser realmente visto como um ser humano, uma pessoa digna e que merece uma oportunidade de uma nova vida. O concurso de pintura mostra a criatividade presente no interior de cada interno. Uma das coisas importantes no trabalho pastoral da igreja é a criatividade. Encontrar formas, como São Paulo dizia, de evangelizar a qualquer custo. É claro, sempre fazendo o bem. E uma das formas de evangelização é a arte. Há uma afirmação de um escritor russo muito bonita que João Paulo II aproveitou, a beleza salvará o mundo. Quando a gente vê essas pessoas que são nas unidades prisionais e que fazem as suas pinturas, fazem a sua obra de arte, quando cantam, quando manifestam aquilo que existe de melhor no coração humano, nós percebemos que é como se fosse um iceberg que aparece só o crime e nós queremos fazer aparecer o bem que Deus plantou no coração de cada pessoa. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Até lá! Até lá! Legenda Adriana Zanotto